Satisfação rapaziada, meu vô que vocês sabem aí é Balweb É porque meu sobrenome é Balweb, tá ligado? Meu nome é Bruno Balweb Oi, tá ligado? Aí eu falei, mano, sei lá, vamos usar Balweb mesmo, né? Tem os outros apelidos de escola aí, mas Preferi botar o sobrenome que eu acho que teria poucos Balweb Porque Ibanez, outras descendências aí, acho que não teria ninguém que se sobrenome Preciso até ficar surpreso com isso, tá ligado? Porque eu sou MC mais que uma ideologia, tá ligado? Eu não rimo tanta gastação Apesar que eu gostar, às vezes eu rimo de vez em quando Minha primeira referência, parça, foi o Mozart TMZ, parça, da Batalha do Tank Que, tipo, era pedraxia pura, tá ligado? Mas era porque, parça, ele e o Vix, a minha referência Porque os dois, eu vejo eles diferentes dos outros MCs, tipo, de todos Pra mim, eles são MCs que não tem técnica, não ficam fazendo estratégia Eles só rimam, tipo, eles só pensam, eles só falam o que tá na cabeça deles E as coisas dão certo, tá ligado? Se encaixa as rimas Os dois, o Mozart com a gastação e o Vix com a ideologia, tá ligado? Os dois eu vejo uma coisa muito natural, tá ligado? Parece que é dom, não é treino, tá ligado? Conheci o movimento de batalha de rima De rap, hip hop em si Por acaso, tá ligado? Eu tava um dia mexendo no Facebook, assim, eu era bem, tipo, nem tinha noção de nada disso Até escutava rap, pá, mas não tinha noção de nada, tá ligado? Aí apareceu no meu feed do Facebook lá, tá ligado? É, acho que muita gente já começou a ver batalha por causa disso Que é aquele famoso título lá É, batalhas de rima não sei o que Que é o TVS e o fera, tá ligado? Uma batalha antigona Aí eu vi por causa dessa daí Aí isso me fez levar uma coisa a outra Isso me fez ver mais música Ver outras coisas, tipo, bicho, grafite, batalha em si Foi, uma coisa foi expandindo, tá ligado? Por causa de um feed do Facebook ali, tá ligado? Eu me inspiro, parça Como eu disse, referência foi o MZ e o Vic Eu me inspiro muito no Vic ainda O MZ não mais tanto Porque ele não batalha mais tanto, tá ligado? Mas, tipo assim É, tem outros também Tem o Murica Seveu Coel Eu pego, eu gosto de pegar um pouquinho de cada MC, tá ligado? Tentar fazer o meu estilo, parça Por exemplo, eu acho que o A questão do speed flow do MZ É uma coisa que eu tento pegar pra mim A agressividade do Vic Que eu tento pegar pra mim A métrica do Murica, tá ligado? Coisas Um pouquinho de cada um E tenta fazer o meu, tá ligado? Então são esses daí mesmo, tá ligado? Eu tive Eu tive três construções Que eu acho que são as minhas melhores construções Duas foram na aldeia Uma foi na batalha do Terminal A do Terminal O cara pegou e falou pra mim Falou referência em relação a bala De tiro, né? E aí eu não me lembro específico como foi a rima Mas eu falei alguma coisa tipo assim Você diz que a bala mata no sistema Só que a bala que mata em diabetes Não é a mesma bala que mata em diadema Essa foi uma A outra foi a com o Big Mike As duas foram com o Big Mike Só que batalhas diferentes Que ele pegou e falou que ele era da terra da carneta Que ele era, sei o que, Peter Pan Aí eu peguei o Peter do Peter Pan Pra caneta e juntei as duas coisas Eu falei que ele não tinha o dom Ele era Peter Parkinson Chutei ele pra Albânia Por isso que ele é da Pensilvânia E a outra Com o Big Mike recentemente Que ele falou Que eu falei de Baco Exu do SUS Aí ele falou que ele não era Porque Ele não ia pro SUS Porque ele era suspeito Aí eu peguei e falei Você fala que você é suspeito Era um músico Acharam que era bandido Que no final das contas Só queria fazer um SUS temido Mas infelizmente foi esquecido Porque tomou um tiro nas costas E conheceu o SUS temido Pra mim essas foram as três melhores construções Que eu já fiz em batalha Flow Flow é um bagulho que Tem muito Parça Não tem uma fixa Eu acho que é de momentos Cada hora eu vejo um Que eu falo que tem um flow Tipo Sabe aquele flow Que você olha Cada hora é de um Eu já Teve época que eu achei que era o Dudu Teve época que eu achei que era o Jaya Até o Freelip Ou o FLP Da Leste Pessoas que tem Uma coisa Sabe Que não é só rima O cara tem um gingado Tem uma coisa a mais Tá ligado Então não tem uma referência específica de flow Cada momento Pra mim é alguém Agora Métrica Eu acho que Assim Disparado A melhor métrica que eu já vi É a do Munica O que ele faz é absurdo Ele faz metrificação mesmo Ele faz interpolada Faz intercalada Verso cruzado Ele faz modelo Que se compara com Camões Com o Gil Vicente Ou os bagulhos Que você olha e fala Meu Deus Parça Você não vê tanto MC Fazendo isso Tá ligado Então o Munica Em metrificação Pra mim é o melhor MC Que tem Então Pelo fato de Eu ter começado a ver Batalha Mais de gastação Isso é uma batalha Tipo Essa batalha Todo mundo conhece Que é uma batalha Que é o Johnny E o Fael Contra o MZ E o Orochi Acho que foi a batalha Que eu mais vi Não é a que eu mais gosto Mas a que eu mais vi Foi essa Tá ligado Ele fala lá Do seu caso clínico Uma doença rara Sua cara entrando no cu O seu cu saiu na cara Que é a clássica Tá ligado Do MZ Orochi Mas eu acho que a batalha Que eu mais gosto de ver Sem maldade Tem uma que é John E Free Lá do DF Essa batalha Mas a que eu mais vi Foi a do Tanque A do Lenizeiro Orochi Fael E Johnny Então Pra esse ano Estabeleci algumas metas Tá ligado Eu queria chegar Até metade de abril A conseguir 50 títulos Tô nesse processo Tô com 45 Falta aí um tempinho Pra chegar ainda Né Essa é a primeira meta A segunda meta É ganhar a aldeia Porque Tem certas batalhas Que eu queria ganhar em São Paulo E a que falta pra mim Que eu acho que A que falta É a aldeia Tá ligado E a terceira meta É chegar o mais longe Que eu puder No A classificação Pro nacional Tá ligado Se eu chegar até o regional Estadual Fase de zona Ou nacional Se chegar o mais longe Que eu conseguir Tá ligado Ver até onde eu consigo chegar Parça Batalha pra mim A princípio Era um passatempo Tá ligado No começo Por isso que eu nem dava Tanto valor Eu colava tipo Uma vez por semana Duas vezes Não que isso seja um problema Quem cola Só essas vezes Mas eu Via como passatempo De tempos pra cá Eu não vejo mais como isso Eu vejo como Rotina da minha vida Tá ligado Eu não consigo ficar sem batalha É válvula de escape Pra Tá ligado Pra tudo Porque Acabo tendo que estudar muito Não tenho tanto convívio Por conta do estudo Então as batalhas pra mim Tá ligado É fundamental Tá ligado Eu tenho Eu tenho que ir pra batalha Seja pra batalhar Ou não Se eu não for sorteado Não interessa Eu tenho necessidade Em batalha Pelo menos umas 3 4 vezes por semana Tá ligado Faz parte de mim isso Não tem como tirar isso Tá ligado Não sei se futuramente Isso vai mudar Tá ligado Mas no momento É isso Tá ligado É parte de mim Não tem como eu não Não participar de batalha Os 5 MCs Que eu Boto mais fé Que vai longe É Eu tenho 5 Os que eu acho melhores E os 5 que eu acho que vai mais longe Os que eu acho que vai mais longe É o Big Mike O Milhouse O Tubarão O WM E Principal Apollen É Acho que esses 5 são os MCs que vai mais longe Agora os que eu acho Os que eu gosto São todos esses que eu citei Só que com o Vic junto De São Paulo pra mim São esses Então eu comecei a batalhar Tipo batalhar sério mesmo Pega o fim de 2017 Porque eu já batalhava tipo No Ana Rosa E algumas outras batalhas Desde o De Junho Não Desde É Desde junho de 2017 Mas eu não batalhava sério No colégio Aquelas batalhas só de pederastia Gastação Essas fitas aí Eu não via como batalhar sério Batalhar sério mesmo Foi fim de 2017 Até hoje aí Então parça Queria mandar um salve aí Pra todos os malucos de batalha Tá ligado Que cola Batalha do Santa Cruz Batalha do Ana Salve principalmente Pra Batalha do Ana Rosa Que eu sou cria Tá ligado Desde a primeira edição É Salve pra todos os MCs Que confirmam em mim Tipo depositou fé em mim Desde o começo Quando tipo Ninguém depositava Tá ligado Em específico aí É Parça Tipo mano Tem Dois MCs Que depositou muita fé em mim Tá ligado Que eu até falo Que quando tipo Só perdia Todo mundo Menos precisava Me zoava Que é o Perim E o Gomes Mas não é o Gomes do DF É o Gomes de São Paulo É esses dois MCs Obrigado Salve pra eles aí Salve pra minha família Pra todo mundo Que tá me assistindo Com meus parceiros aí E é nóis Tá ligado Tamo junto E é o Gomes do DF E é o Gomes do DF E é o Gomes do DF